É Pouco Dizer Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Já não me alcançam as palavras não Pra lhe explicar o que eu sinto Tudo que você está causando em mim Até no frio eu sinto o seu calor E tudo é doce quando está em sua voz E se vem de você Vou te provar Te fazer sentir Que cada dia eu volto a te escolher Porque me dá Seu amor sem medida Vou dividir a minha única vida Com você Vou te provar Com você Com você Com você Com você Com você